Bom pessoal, estou de volta aqui com a Raiane. Dá um alô aí pro pessoal, Raiane. Olá. E é o seguinte, vamos fazer um tour aqui. A Nenê está dormindo e vamos deixar ela dormir. Vou falar bem baixinho, vamos fazer um tour aqui no quarto. Como é que é um quarto de hospital aqui na Europa, para vocês que têm curiosidade e tal. E vamos fazer esse tour aqui rapidinho, mostrar o que tem dentro e tal. E depois a gente conversa um pouco com a Raiane, se ela estiver disposta. Aí pessoal, ia começar a gravar aqui para vocês o quarto, né? Aí entrou uma enfermeira e trouxe essa caixa aqui de presente para beber. Tem bonequinho, olha só galera. Cara, como eles são cuidadosos, cara. Olha aqui, babadozinho. Rapaz, coisa mesmo, sei lá, tem sabonetezinho, esponjinha, fralda. Olha o pacotão de fralda. Aí ó, champuzinho top para banhar bebê, madremita. Aí ó, tem até uma carta aqui ó, vamos ler um pedacinho aqui ó. Entre todas as boas notícias que uma pessoa pode receber ao longo de sua vida, o nascimento de uma filha ou um filho é sem dúvida o mais importante. Nossa, que linda. Aí ó, tem fraldinha também de pano, galera ó. Legal demais, cara. Gostei muito, muito mesmo, cara. Como eles são cuidadosos. Olha aí ó, isso aqui é um CDzinho de música infantil, gente. Isso aqui é um livro ó, um livro para contar a história. Top. Isso aqui é uma escovinha para pentear o cabelinho do bebê. Pacotão de fralda. Gostei, opa. Gostei, galera. Top, top demais. Você é louco. Olha isso, tio. Você é louco, cara. Ai, eu... Estou apaixonado, galera. Você é louco. Bom, pessoal. Eu vou começar o tour aqui no quarto, ó. Pelo banheiro, ó. Tem essa máquina aqui, ó. Que é para você colocar sabãozinho, né? Na mão. Aí tem esse aqui de papel. Aí tem aqui normal, né? Para você abrir a torneira, né? Sai água, obviamente. Aí tem aqui... Isso aqui são coisas que eles dão, né, galera? Corra para a mãe, né? Ou seja, aí tem o cesto. Aí o vaso do normal, como em todo o país. É... O negócio é a estrutura, né? A gente está falando aqui da estrutura que existe. Isso aqui eu não sei para que serve, galera. Se vocês sabem de repente para que serve isso aqui, deixa aí nos comentários, valeu? Aí está aqui a área para ducha, né? E isso, galera. O banheiro é bem simples. Para quem tem curiosidade de saber, né? Como é que é um banheiro de hospital aí na Europa. Pois fica aí o registro, né? Para vocês, né? Aí, família. O banheiro é dentro do quarto, né? E logo depois que você sair do banheiro, tem essa placa aqui. Que é o quê, Giovanni? Aqui está explicando como é que funciona o sistema da televisão, né? Porque você tem que comprar as tarretas. Aí você compra a tarreta e pode usar os canais, né? Filme, série e tudo mais. Mas aí, se você não compra, você não usa, né? Aí, pessoal. Essa aqui que é a máquina. Bem parecida com aquela outra que eu tinha mostrado do estacionamento no outro vídeo. Dentro do quarto, família, tem esse sistema aqui, ó. Que é ou ar-condicionado ou calefação, né? Então, se estiver fazendo muito frio, você aumenta um pouco a temperatura. E se tiver muito calor, por exemplo, você usa como ar-condicionado. Top mesmo. Já aqui, família, ó. Pegadito da parede do banheiro, tem um armáriozinho, ó. A gente está nem usando, porque não tem tanta coisa para trazer, tá ligado? Fica aí, cara. Nem usamos o armário. Dentro do quarto também tem esse móvelzinho aqui, galera. Que é um carrinho para comida, né? Você coloca aí as coisas para ficar mais perto do paciente. E ali, galera, ó. Ali é a televisão que eu mostrei para vocês aí, ó. Sistema lá para poder usar. E como ela não está usando, a gente deixa encostadinha assim na parede. Que ela fica o tempo todo ligada. E acaba incomodando, entendeu? Aqui desse lado aqui, família, ó. Tem tipo um interfone, tá ligado? Aí você chama a enfermeira com esse controle aqui, ó. A gente liga com esse controle. E pronto. Aí ela já fala contigo da... O becinho da BB é assim, família, ó. É de plástico, mas é bem confortável mesmo ver um colchãozinho dentro. Está um pouco bagunçado que a BB acabou de sair, né? Mas é isso aí, ó. Só para deixar registrado mesmo. Aí tem essa bandejinha embaixo, ó. A gente está usando também para botar água ali para a Rayane. Tem essa cadeira aqui também de descanso. Que serve tanto para o acompanhante quanto para o paciente, né? E que ela tem rodinha, né? Vou já mostrar para vocês. E ela é bem confortável mesmo, cara. Toda colchoada de couro e tal. Aí ela te liga. Aí você aperta aqui e ela se desfaz, né? Vira tipo uma cama. Top mesmo, cara. E isso aí para dar banho no paciente é muito bom. Desse lado aqui está o sofazinho cama, né? Que é para o acompanhante, né? Aí ele basicamente... Ele é bastante simples, cara. Eu boto muita fé nessas ideias assim simples, ó. O cara não faz muita coisa aqui, cara. Não tem que puxar nada. Não tem que desmontar nada. Só vai pegar a almofada de um lado e botar do outro. Olha aí, ó. Vou fazer aqui, ó. Opa. Eita. Espera aí. Deixa eu ver como é que eu faço para tirar aqui. Espera. Agora. Aí. Aí tu pega aqui a almofada, galera, ó. Encaixa aqui desse outro lado, ó. E tchau e benção. Para casa. A dormir, bebê. Aí, família, desse lado aqui, ó. A gente vai encontrar aqui, ó. Esse armário grande, ó. Esse sim a gente está usando, ó. Aí está aqui as coisas da Rayane, as coisas da bebê, né? E é bastante grande, espaçoso. Ele é embutido na parede, galera. Top demais, né não, meu irmão? Aí, pessoal, esse aqui é o trocador, ó. Aí te liga aí, ó. Como é, ó. Aí, ó. Aqui embaixo é uma banheirinha, ó. Vou abrir aqui, ó. Olha aí, ó. Uma banheira, ó. E eu comprei o desse aqui igualzinho, galera, na internet. Só que embaixo não é assim aberto, não. Não tem a prateleira, não. Tem umas gavetas. Olha aí. E aqui, ó. Tem as paradas do dia, ó. Tudo hospital que dá, ó. Ó, fraldinha, roupinha, roupinha, lençol. Ó, essas espuminhas aqui, ó. São bastante interessantes que eu nunca vi no Brasil, mano, ó. Isso aqui é pra limpar a bundinha do bebê, né? Aí tu molha na água e faz uma espuma, né? E tu passa ali e não tem alergia nem nada, né? Top. Aí, ó. Elas são assim, ó, galera, ó. Aqui já tem, ó. Ó. São assim, ó. Vai lá, molha. Pronto. Listo. Aí, ó. E aí? Top, galera. Top. E tudo isso aqui que ainda é hospital, galera. Não compramos nada, não. Tá ligado, né? Daquele jeitinho. Ah, galera. E tem essas paradas agora por causa da pandemia, né? De botar também na mão, ó. Deus o livre que um dia você precise passar por um hospital aqui na Europa. Mas se um dia você passar por esse hospital em Vigo, essa vai ser a vista do quarto andar, galera, ó. A vista desse nível aí, ó. Ali é a cidade já, né? Vigo. E aqui é a vista do outro pavilhão do hospital. Ah, galera. Já ia até me esquecendo de mostrar pra vocês, ó. A cama é daquelas já bastante moderna, né? Tem um controle ali. E um controle também que a Hayane pode mexer desde a cama, né? Então, ele é desse jeito aí, ó. A cama faz aquelas manobras lá e tal. Não sei se vocês sabem de qual é os decúbitos, né? É... Mudança de decúbitos. É isso aí, cara. Ah, galera. E outras coisas aqui importantes, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ali tem um sensor, né? De fumaça e tal. Por se acaso. E também tem alarme, galera, ó. Viu aí? Sensor de luz também. Sensor de fumaça, de luz e alarme. Top, né? E ali é o ar-condicionado. Fazer agora um panorâmico aqui, galera, do quarto, né? Pra que vocês olhem mais detalhadamente. Mas é isso aí, galera. Rapaz, eu te digo mesmo. Eu trabalhei muito tempo em um hospital em São Luís, né? Onde eu vivia, no Maranhão. Rodei bastante hospital. Inclusive o hospital particular. E nunca vi a excelência que tô vendo aqui. Então é isso, família. Já tô em casa. Graças a Deus, Sarita também. Todo mundo em casa. Todo mundo bem. E eu acho que deu pra mostrar pra vocês mais ou menos como é, né? Dentro do hospital e também como é dentro do quarto do hospital, né? Se vocês acompanharam esses dois últimos vídeos que eu subi, era isso que a gente tava fazendo. E a partir daqui vamos continuar fazendo os vlogs do lixão e também os outros vídeos que vocês gostam, né? Conhecendo o parque, conhecendo praia, conhecendo essas coisas. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando like, se inscrevendo no canal pra tá dando essa força e tá apoiando também esse trabalho. Muito obrigado. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui.